Hoje tem estreia aqui no RF Pets, nós vamos começar uma nova série mostrando os bastidores da vida dos nossos apresentadores com seus pets. Quem puxa a fila é a apresentadora Ana Cecília Pereira. Hoje ela mostra pra gente o Eros. Vamos ver! Oi, gente! Tô super feliz de estar aqui no RF Pets hoje pra contar a história do meu pet e mostrar um pouquinho pra vocês do que é a minha rotina com esse carinho aqui. Esse é o Eros e hoje tô por aqui pra contar pra vocês um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do meu pet. O Eros é um pastor alemão quase do meu tamanho, todo preto. A mãe dele é uma pastora alemão preta, inteirinha preta, igualzinha a ele. E o pai é um pastor alemão capa preta, que é o pastor alemão que a gente mais tá acostumado a encontrar, né? Aquele que tem a pelagem preta somente atrás, assim, nas costas, como se fosse uma capa mesmo. Mas quando ele é todo preto, se chama pastor alemão preto e muita gente fica na dúvida. Tem muita gente que me para na rua pra perguntar se ele é capa preta ou que raça que ele é, porque não é tão comum assim. Pastor alemão é uma raça que a minha família sempre gostou muito. Inclusive, esse aqui é o terceiro que a gente tem na família, nas últimas décadas. E eu brinco que o Eros foi praticamente encomendado. A minha avó, um pouquinho antes de a gente encontrar o Eros, a minha avó comentou que queria um pastor alemão que fosse maior que o anterior que a gente teve, que fosse todo preto e que fosse muito bravo. Parece, assim, que ela encomendou e veio exatamente o que ela gostaria. É preto, todinho, maior que o Eros e daquele lado. E foi assim que essa bolinha de pelo foi escolhida e se tornou o mais novo integrante de quatro patas da minha família. Quando o Eros chegou, eu havia acabado de perder um pastor alemão por um problema de saúde. E como tudo nessa vida vira aprendizado, com a decisão de ter mais um cachorro, eu decidi também que ele seria tratado da melhor maneira que fosse possível. E vamos combinar, né? A responsabilidade é toda minha. Eu fui para a internet estudar a melhor maneira de ter um filhote, de ensiná-lo tudo, até para que eu não me irritasse com o que a gente costuma chamar de coisas de filhote, sabe? E aí, eu também queria aprender como é que eu faço para treinar comandos com ele e aprender tudo que eu ainda não sabia e poderia fazer com essa chegada na minha casa. Eu descobri um monte de brincadeiras que eu nem pensava que cachorro ia gostar. Eu socializei o Eros enquanto ele ainda era filhote para evitar a reatividade a outros animais. E ensinei um montão de truque para ele. Tá certo que às vezes as coisas dão errado também, né? Pode descer daí. Vem. Vem para cá já. Vem. Mas aí, para resolver esse excesso de energia, que nem sempre eu conseguia gastar, eu fui conhecer uma creche para cachorro. E hoje, ele é um daqueles alunos que não faltam, sabe? Vive lá brincando com os amigos. E na hora de voltar para casa, essa paz aí, ó. Consegui fazer com que ele parasse um pouquinho só para a gente se despedir. Espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouquinho mais da minha ferinha, do Eros. Adorei participar do quadro e estar aqui no RFPets. Um beijão. A gente se vê na programação da RFTV. Um beijão. 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 Que coisa mais fofa, né? A gente não tem amor maior aí do que a de um animalzinho.